E aí caras, aqui é o Yerak com mais uma das missões da edição de aniversário aí, um dos mods que foram adicionados com essa versão e... hoje mais uma vez é de um item aí, eu já trouxe uma espada um tempinho atrás aí eu tinha me focado mais nas missões aí que tinham algo por trás agora tá faltando um punhado de itens pra trazer aqui então tô aqui na ilha de Sostrein aqui, exatamente no lugar que a gente recruta o Theodrinseiro que tá falando atrás de mim aí com essa voz de idoso dele vocês já devem saber né, eu sempre falo pra vocês que ele é o melhor companion a gente recruta ele nessa cadeirinha aqui e... adicionado aqui pelo mod a gente acha nada mais nada menos que o garfo, se eu não me engano, do arrepio que eu traduzi eu já trouxe vídeos de lore sobre esse garfo aqui tem aí no canal, é o Fork of Repilation é um item de Shelgorath, é um item da Hedrico tem uma playlist aí de itens da Hedrico, se eu não me engano, tem uns 10 mais ou menos lá tem que continuar inclusive mas, já falei sobre ele, ele é um garfo de veras bem inútil lá mas tem uma história interessante por trás e aí ele tá pregado aqui com essa notinha misteriosa sim, a gente tá falando de uma missão ligada ao titio da loucura ao Shelgorath querida pessoa que por acaso acabou encontrando essa carta esse é o dia de sorte próximo de você, você vai encontrar o garfo do arrepio ah, que... como eu adoro... é... clutery eu acho que é talheres, alguma coisa assim mas o que é isso? você deve estar se perguntando bem, o arrepio é o que fica mexendo com os seus pelos devido ao frio, ao medo ou à empolgação e a empolgação está sob nós, meu amigo leve esse garfo e use ele pra matar dois bullnets especiais em um combate único cada um deles vai ter um artefato o olho de Sirta e o galho da... da... árvore das sombras guerreiros de outra era talvez achem isso familiar combine esses itens juntos com alguns... algumas pedras coração e um... em um... encantador de cajados para uma surpresa especial se você for bem sucedido você vai ser recompensado muito bem com o cajado de Shelgorath ele é muito belo de fato se não... bem... eu adoraria ver uma boa luta sinceramente seu Lord Shelgorath pois é, o que acontece? isso aqui é uma claríssima referência a... uma quest de Morrowind lá em que você... em que você tinha... você tinha que matar dois bullnets não sei se era dois, na verdade acho que era um só lá você tinha que matar um bullnets lá usando exatamente esse garfinho lá tinha até uma mamata que você podia... acabar com ele praticamente porque o garfo é absolutamente ridículo, né? se você for ver aqui é... três de dano eu acho que está causando até mais eu por acaso já fiz essa live aqui semana passada na live semanal aí no canal toda terça-feira, né? é... eu acho que estava marcando um um de dano e eu acho que lá no Morrowind também era um um de dano e aí era uma parada extremamente difícil de derrotar então lá tinha um macete que você podia quase matar ele e quando estivesse acabando você pegava o garfinho para resolver aqui não vai ter essa mamata aqui, a única coisa que causa dano nessas criaturas é o garfinho então a gente não vai ter muita opção cadê a Lidia? pelo menos distração ela serve, hein? trazer uma Tronate que também vai servir para distrair uma cura porque, né? vai, fica bolado com a Tronate não, não, não foca na Tronate isso aí, ó pode ver que ele só leva dano eu falei cadê a Lidia mas eu esqueci até que eu tô com o Teldrin aqui pode ver que ele só leva dano com os meus golpes, ó somente no momento da garfada que o HP diminui aqui até foi relativamente fácil porque aqui a gente tem o olho de Sirta bem, né? interessante, né? nada nojento vamos levar ele embora e agora eu já vou cortar para outra parte porque vai estar bem longe o outro a outra criatura então eu vou lá na frente andar até lá daqui a pouco eu volto estamos chegando aqui relativamente próximos aqui, caras então voltando aqui eu não sei se eu terminei de explicar aquela hora porque eu fui direto para o combate, né? mas lá no Morrowind tinha essa missão e aí lá você tinha que derrotar a criatura usando somente o garfo também, né? claro pelo menos para o golpe final, né? e era uma missão que envolvia lá o Sheogorth como recompensa você ganhava não sei se era o Abba Jack no final não tenho certeza de qual era o item lá mas enfim o que importa é que era totalmente relacionado por isso que na cartinha aqui lembra que mencionava até aventureiros antigos podem se lembrar disso podem achar isso daí tipo nostálgico, né? não lembro quais foram as palavras exatas lá mas podem se lembrar e... bem, é a mesma história basicamente, né? ir atrás dessas criaturas aí do nada só para matar com um garfo detalhe, o de lá era extremamente difícil esse aqui até que foi de boa mas eu já vi falando que a luta de lá era bem mais complicadinha chegando no lugar aqui já, caras deve ser ali embaixo dessa cachoeira se eu me lembro bem então a gente já pegou um olho e agora vai pegar um galho por quê? para usar os dois para construírem o cajadão aí que vocês já devem ter visto certamente na... na imagem aí do vídeo chegamos no segundo lá no Morrowind era um só aqui ainda são dois ainda porque são duas partes do cajado que tem que dropar, né? distrai aí foi agora é relativamente simples já era acabou o galho coincidentemente quase no formato de um cajado já, né? só tem que dar uma parada ali e agora é a terceira parte isso aqui eu não vou nem mostrar não, mano eu vou lá para Telmirin que fica aqui para conseguir pegar umas pedras coração lá que falou que precisava eu vou ter que pegar um um cajado um cajado não uma picareta para poder ir para lá lá também tem o encantador de cajados, né? que foi adicionado com a expansão Dragonborn e tal mas como não tem acesso a casa aqui ainda eu acho que ela vai estar trancada na terça-feira na live eitava eu vou para outro lugar que vocês vão ver daqui a pouco vou pegar uma picareta e vou para lá só para dar uma minerada, tá? acabou que eu resolvi mostrar aqui para vocês, cara estou aqui na parte de Telmitrin ah, sei lá pronúncia essa porra é muito difícil aqui, ó tem algumas veias desse minério aqui se eu não me engano pega aí a sua picareta minério aí se eu não me engano precisa de dois corações então deve ser seis picaretadas assim ou mais sei lá não está aparecendo outro ali olha ali cada veia pelo jeito dá dois então dois corações já é o suficiente já para construir e eu já testei que eu consigo entrar aqui sim é porque eu estava sem lockpick na hora não, não quero papo com vocês não eu estava sem lockpick aqui na hora mas a gente vai poder usar o encantador daqui mesmo que vai ser mais fácil se você não conseguir não, não conseguir não se por algum motivo você não quer vir aqui sei lá na casa de magos que eu também já trouxe esse vídeo sobre ela aí era o Telden? ele subiu antes de mim? que absurdo é por acaso se você não quiser vir aqui a casa dos magos lá em ah isso aqui só vai abrir se ele abrir lá para mim que vacilo a casa dos magos lá do que foi adicionada aqui também nesses mods também vai estar liberada entendeu? lá também tem um encantador de cajados não, mas eu vou passar por essa porta aqui peraí desliguei a colisão aqui rapidinho caras assim nenhuma porta pode me parar virei aquela lince negra lá dos X-Men caraca até o Telden fica também quando desativa esse negócio que absurdo reativada só para evitar maiores problemas espero que ele tenha passado antes ali 100% aqui a gente pode usar o encantador de cajados e já que temos todos os itens aqui agora dá para craftar caraca tem muita opção acho que era Staff of Shellgorf isso mesmo dá aqui para craftar o cajadinho olha detalhe para o olhinho que bonito ali no meio o cajado de Shellgorf o alvo que falhar a resistir é paralisado por 10 segundos eu pensei caraca que merda na hora que eu fiz ele a primeira vez mas vamos dar uma testadinha para vocês verem chegando aqui no centro de Whiterun um lugar bem populoso escolhido aleatoriamente podemos usar o cajado a gente poderia mirar em uma pessoa só só que o que acontece é isso aqui então ah que isso não dá para acertar enquanto está paralisado que absurdo é esse mas o que importa é mostrar o efeito vai eu achei que teria um final mais feliz aí mas vocês entenderam né olha que molezinha afeta tudo em volta a uma certa distância né aqueles lá estão bem distantes mas quando o nego começa a levantar paralisa de novo olha pela Beyblade vou te mostrar do que ela é capaz só Skyrim cara muito bom sai de mim moça é isso cara o importante acabou que só para dar uma mostrada mais pertinho do cajado não dá para ver tão bem ali no jogo só em si mas o cajado é bem da hora tomara que esse seja um item para estar no próximo jogo se eu não me engano eu acho que esse item já apareceu em outro jogo não sei se foi Oblivion eu não tenho certeza ou não também é porque o Shogoroth tem uns oito itens tá ligado ele não é não tem só um ou dois como a maioria agora é a vez do Teodrin carai mas enfim não tem como levar muito a sério quando ele começa a rodopiar assim aleatoriamente olha a Isolda chega aqui tá esse caos e para ela tá de boa não tem problema não é dá para brincar vai dá para brincar claro você não vai nossa gasta bem quantidade de de mana mana não de encantamento você não vai ficar usando isso aqui toda hora assim à toa mas quando você estiver num combate real num acampamento de bandidos isso aqui pode ser útil para caramba pena que afeta o Companion como a gente viu o Teodrin ali mas é isso caras comentei se curtiram esse cajado ou não era só isso nesse vídeo e até a próxima vai